A CIDADE NO BRASIL 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 Que por ela, só por ela, faz de mim um sonhador. Que por ela, só por ela, faz de mim um sonhador. Mas o tempo vai voando, sem trazê-la de regresso. Porque não há retrocesso, a dor é o bolso portanto. Porque não há retrocesso, a dor é o bolso portanto. Já na lancha a minha vida, meu sufoco magoado. É para ti este fado, que eu canto dá uma ferida. É para ti este fado, que eu canto dá uma ferida.